Você não quer perder esse trem, quer? Agora não dorme, não dorme! Como é que você chegou aqui? Eu sei que Albatroz é uma cidade que a gente vai distrair. O que de mim fez o destino atroz? Em vez do colar da cruz, pendurou o meu Albatroz. O trem para o Albatroz sai meia noite. Eu pego o trem todos os dias, mas eu nunca cheguei, assim, no Albatroz mesmo. Tinha uma porta que ficava abrindo e fechando. Parecia uma cortina de um karaokê, assim. Nunca peguei o trem para o Albatroz. Eu tentei, mas... O trem para o Albatroz, ele passa sempre na mesma hora. Geralmente eu gosto de ir no vagão restaurante. Eu sento ali perto da janela. Eu não estou aqui. Você é nada. É uma viagem onde tudo parece muito real, mas que você sente que não tem nenhum controle. A gente não sabe o que a gente vai lembrar, o que a gente vai esquecer, o que a gente vai sonhar. De quem? A gente está fugindo. De quem? Não. 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 Não.